Olá! Hoje eu vou gravar um vídeo sobre gratidão e por que a gratidão ressoa o universo afora com uma frequência vibracional. Vamos lá então! Eu quero falar um pouquinho sobre a gratidão e por que ela é uma frequência no universo. Justamente porque os benefícios que a gratidão proporciona a nós é uma transformação. Uma transformação de vida, pois mudando a frequência energética você começa a atrair coisas positivas. Frequências elevadas atraem coisas semelhantes àquilo que nós estamos agradecendo. Vamos entender um pouquinho disso? Quando? Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que nós temos um recipiente, ok? Pensa que você recebeu ao nascer um recipiente, vamos pensar o que? Uma caixa? Uma caixa, tá? Ok? Então, fica comigo e pensa comigo. Você recebe uma caixa e nessa caixa, Deus, se você quiser chamar assim, o todo, o universo, teu criador, Allah, Buda, enfim, o seu criador, vai enchendo essa caixa de coisas fantásticas. E o que podemos colocar nessa caixa que ao longo dos anos você foi recebendo? Podemos colocar amigos, família. Dentro da família é tão importante, por quê? Porque eu posso colocar dentro dessa caixa bênçãos como um pai que me trocou a fralda, seja ele que pai é, né? O pai que me fez, o pai que me criou, a mãe que me deu comida, a mãe que me cuidou, o avó, os amigos, enfim, entenderam o que é essa caixa? Essa caixa é um recipiente, é um local, um lugar, aonde Deus foi enchendo de coisas maravilhosas, seja ela quais forem. Exemplo, se eu tenho um garfo, e o professor também recebeu o garfo, que incrível isso, né? Por quê? Porque existem pessoas que comem com a mão, porque não tem um garfo. Significa que isso também é uma coisa boa, que a minha caixinha foi enchendo. Então pensa, quantas coisas eu tenho nessa caixa? Vamos pensar o seguinte, vamos andar pela casa, e vamos pensar que eu tenho um fogão, uma mesa, uma geladeira, uma coberta, um travesseiro, um lençol, um casaco, um tênis, não importa se eu tenho 10, se eu tenho um, é motivo de gratidão. Por quê? Porque tem pessoas que não têm. Se eu tenho uma coberta, é motivo de gratidão. Por quê? Tem pessoas que estão na rua com frio. Entenderam metaforicamente onde eu quero chegar? Quando nada mais acontece de bom na minha vida, eu começo a pensar o seguinte, será que esse recipiente não está cheio? E não tem mais lugar? Não cabe mais como? Não tem mais lugar pra entrar coisas novas? E aí, o que fazer? Quando começarmos a esvaziar essa caixa, abrimos espaço. Abrir espaço é deixar as coisas boas vir. Será que não é por isso que as coisas não estão mais acontecendo? Quando eu esvazio, como é que eu esvazio? Agradecendo, tendo profundo sentimento de gratidão. E agradecer é esvaziar esse recipiente pra que as coisas novas possam entrar na minha vida. Se eu quero uma roupa nova, eu preciso agradecer pelas roupas que eu tenho hoje. Se eu quero um carro novo e não consigo comprar, eu tenho que começar agradecendo pelo carro que eu tenho hoje. Porque quer seja o carro dos meus sonhos ou não, é o carro que neste momento me leva aonde eu preciso ir. Se eu preciso ou se eu quero um emprego novo, eu preciso começar agradecendo pelo emprego que eu tenho neste momento. Porque quer seja o melhor emprego do mundo ou não, é o emprego no qual eu posso passar na padaria e comprar um pãozinho pra levar pra casa. Faz sentido pra você? Ou seja, quando eu agradeço pelo que eu tenho hoje, eu mereço. Eu abro espaço pra coisas novas entrarem na minha vida. Então, a gratidão é uma frequência no universo que atrai você para uma união e uma sabedoria com o seu eu superior. Então, a gratidão é um sentimento de reconhecimento e agradecimento por algum benefício adquirido por você. Através de alguém, através das coisas que você tem, podendo também direcionar a Deus, como gratidão pela vida, pelos acontecimentos positivos e vivenciados. No final, nós vamos fazer um exemplo de como eu faço as minhas gratidões, tá? A gratidão, ela tá relacionada com a valorização de quem você é. Um olhar otimista em relação às coisas que te ajudam, as coisas que você tem novamente, em ser uma pessoa melhor, pleno, com paz de espírito. Podemos, então, definir a gratidão como um estado de espírito em todas as situações da minha vida. Porque a gratidão está baseada em ideias de aceitação, fé, um alinhamento espiritual, onde atrai em abundância aquilo que eu estou agradecendo, promovendo realmente uma prosperidade em sua vida. Ela também atrai o que precisamos no momento, irradiando uma mensagem inconsciente, atraindo as famosas sincronicidade, o que algumas pessoas chamam de milagre. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, encontre uma maneira de aceitar, de ter gratidão, aceitando as circunstâncias e expressando gratidão em tudo que você estiver recebendo, conquistando e sentindo. Isso eu chamo de riqueza espiritual, uma conexão com a frequência de um todo, o que você pode chamar de Deus, o que as pessoas podem chamar de universo, enfim, como você quiser. A gente se sente parte realmente de um todo. A gratidão tem vários benefícios, como, por exemplo, redução do nível de estresse. Quando está bastante estressado, começa a agradecer, está totalmente ligado à preocupação, à ansiedade, tudo isso com um fundo de insatisfação, né? Então, o sentimento de gratidão auxilia a reduzir esse estresse, pois ameniza a situação adversa, eu começo a reconhecer tudo que eu tenho, me sentindo mais leve, provoca um sentimento de valorização e até de gratidão, tirando essa frustração do que eu não estou conseguindo ter. Por quê? Porque eu começo a ver tudo aquilo que eu tenho e, de uma certa forma, traz um impacto diferente. O nível mais profundo de gratidão é agradecer por todas as situações, pessoas e o que vamos recebendo minimamente em nossas vidas. Ou seja, todos somos co-criadores. Tudo que existe é consciência e somente isso em todo o universo. Então, significa que gratidão atrai mais do que eu estou agradecendo. Eu, quanto mais agradeço, mais eu estou co-criando aquilo para mim, em alto nível de aceitação e tenho o poder de dissipar a dor e o sofrimento. Olha o poder que tem a gratidão. Isso permite tocar um espaço amoroso no nosso interior, aonde tudo vem diante de nós, amor, alma, aonde começamos a sincronizar e encontrar pessoas que estão de acordo com aquilo que eu estou emitindo. Pessoas semelhantes a essa jornada de crescimento e expansão. Ou seja, outro benefício também importante é o auxílio na autoestima, para a gente finalizar esse vídeo. O sentimento de gratidão desenvolve uma valorização e uma melhor aceitação das coisas conquistadas por você. Sendo assim, inibe a sensação de falta, de escassez e desenvolve sentimentos de, esses sentimentos de escassez, falta, medo, angústia, que provoca a frequência vibracional de tristeza e de insatisfação. Podem acreditar, a gratidão consegue levar embora e elevar a sua frequência a um nível de amor e alegria. Por quê? Porque a sua autoestima aumenta, pois você não sente mais a necessidade de se comparar ao outro ou, enfim, entender que o outro está conseguindo e você não. A famosa vitimização, tá? A gratidão é um sentimento que eleva a vibração para o seu campo energético. Logo, seu maior benefício está em transformar sentimentos de tristeza, depressão e inveja em prosperidade, amor, alegria, satisfação, plenitude. Ou seja, eu consigo de fato modificar, substituir as frequências negativas por frequências elevadas e positivas, simplesmente com um ato de gratidão. Como eu faço as minhas gratidões? Eu simplesmente digo, papai do céu, ou seja, Deus, Criador, muito obrigada. E procuro sentir com o meu coração, obrigado pela minha casa, pela empresa, pelo meu carro novo, que são coisas que eu quero constar, pelos clientes, pelo faturamento que hoje eu gerei, que não foi gerado, mas como se já tivesse acontecido. Ou seja, simplesmente as minhas gratidões são feitas. Com o início eu digo, Deus, Criador do Universo, obrigada pelos meus filhos, pela minha vida, minha sabedoria, minha inteligência, minha espiritualidade. E aí eu vou elencando tudo aquilo que eu quero fazer vibrar em frequências elevadas. Agradeço o que eu tenho, pra que eu possa ter mais, agradeço o que eu não tenho, como se eu já tivesse, agradeço o Universo, a chuva, o sol, a nuvem, as estrelas, enfim, faço realmente essas gratidões, mas inicio falando de Deus. Você pode fazer como você quiser. O importante é avisar o coração, pra que possa vibrar com o sentimento de que bom ter tudo isso. E aí E aí E aí Obrigado.